E a Associação de Criadores do Rio Grande do Norte e o Governo do Estado lançaram hoje a programação da Festa do Boi, a maior feira agropecuária do Nordeste que vai ser realizada a partir de 7 de outubro. A 61ª edição da Festa do Boi foi lançada na manhã desta segunda-feira e contou com a presença de criadores e da governadora Fátima Bezerra. Um evento que se notabilizou exatamente por ser um espaço, um momento de a gente promover cada vez mais o fomento, o incentivo ao desenvolvimento do setor agropecuário do nosso Estado. O evento acontece de 7 a 14 de outubro. De acordo com a organização, a previsão é de superar a quantidade de negócios e também a participação do público. A gente está com um quantitativo de animal maior do que as outras edições, a quantidade de leilões também veio crescendo esse ano, então a gente vai ter um quantitativo maior de 3 leilões esse ano na Festa do Boi. De público, ano passado a gente teve um público durante a feira de 500 mil pessoas, esse ano a gente quer superar. E de negócio também, sem falar das agências financeiras que estão com crédito para o produtor rural. Um dos destaques para a festa deste ano está na exposição de uma raça tipicamente potiguar, que aguarda o selo do Ministério da Agricultura. São ouvinos que são excelentes produtores de carne, carne segundo os criadores, carne mais saborosa, mais tenra, animais mais precoces, que é a raça soinga. A Secretaria da Agricultura, junto com a Associação dos Criadores de Soinga, estão promovendo o reconhecimento dessa raça pelo Ministério da Agricultura e obviamente você começa a agregar mais valor a isso. Através de um projeto aprovado na Assembleia Legislativa, hoje a Festa do Boi é patrimônio imaterial do Estado. Foi aprovada quinta-feira passada a lei onde traz a Festa do Boi hoje com patrimônio imaterial, patrimônio histórico e cultural. Nada mais justo, né? Muitos anos aí a Festa do Boi é onde formenta a economia, tanto aqui de Parnamirim como de todo o Rio Grande do Norte. Mais uma edição da Festa do Boi, tradição na cidade de Parnamirim, tradição no Rio Grande do Norte, tradição no nosso país, onde a gente reúne os produtores e criadores e junto com a população de Parnamirim fazemos sempre um grande evento. E a expectativa dos organizadores da Festa do Boi é atrair mais de 500 mil visitantes e gerar 65 milhões de reais em negócios. Festa do Boi terão mais de 30 atrações musicais e vai ser realizada de 7 a 14 de outubro no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim.